Claro que eu sou contra essa questão de você descaracterizar um discurso por meio do xingamento. Eu entendo, tenho a lucidez de que nas pessoas que seguem o candidato Bolsonaro, existem pessoas que têm esse tipo de comportamento, eu repudio. Agora, é preciso salientar também que isso é consequência já de uma descaracterização de qualquer discurso que seja contrário à esquerda, porque a esquerda xinga de fascista todo aquele que não se comporta dentro da sua pauta. E isso é você calar um discurso, e as pessoas estão tanto quanto saturadas disso. Se você não compra a pauta feminista do aborto, se você não compra a pauta que apoia o ex-presidente Lula, que acha que ele está preso injustamente, se você não acompanha todas essas pautas ideológicas, então você quase que imediatamente é chamado de fascista. Se você, por exemplo, é a favor do Escola Sem Partido, você é chamado de fascista. Então, o uso desse termo de uma maneira completamente irresponsável tem efetivamente calado discursos que são discursos razoáveis. Por exemplo, o meu discurso não é um discurso autoritário, ele não é um discurso fascista, ele não é um discurso que se encaixe em nenhum desses perfis autoritários. É simplesmente um discurso que vai contra o apoio, a apologia de uma visão de mundo que é completamente ideológica e que tem feito muito mal ao Brasil e tem feito muito mal à América Latina, porque essas pautas de esquerda sustentam ditaduras em torno de nós. Então, a gente vê um partido que apoia a ditadura venezuelana abertamente, explicitamente, e a gente é chamado de fascista porque se contrapõe a isso. A gente vê, aí a nossa amiga jornalista disse, e eu concordo que essa discussão política está sendo pautada muito em relação à ética e à moral, mas é claro, se a gente teve anos e anos e anos de uma pauta progressista sendo empurrada, goela abaixo de todos nós, então é óbvio que está havendo uma resistência agora. Então, há uma resistência, a chamada onda conservadora é uma prova disso, e isso significa o quê? Que o pêndulo foi muito mais para um lado, porque uma coisa é você reivindicar o direito à liberdade de expressão, à liberdade de opção sexual de qualquer pessoa. Outra coisa é você imputar uma pauta LGBTQI+, inclusive nas escolas, e isso aí é problemático e está havendo uma resistência muito forte. Certo. Eu realmente percebo que há uma grande tensão, mas eu percebo também que as pessoas que estão nesse espectro ideológico da esquerda não fazem nenhuma meia-culpa. O que eu tenho tentado mostrar é que essa exaltação de ânimo, ela tem muito a ver com o fato de não haver uma meia-culpa em relação à postura da esquerda. Então, assim, não se faz uma meia-culpa em relação ao apoio que a esquerda faz em relação à Venezuela. Não se faz uma meia-culpa em relação a essa descaracterização de qualquer discurso oposto pelo simples xingamento de fascista. Não se faz uma meia-culpa em relação ao exagero das pautas progressistas que se descaracterizam, porque uma coisa é você lutar pela igualdade de gênero, pela igualdade perante a lei, pelo respeito às diferenças de opção sexual. Outra coisa é você fazer uma manifestação LGBTQI+, sei lá, mais o quê, e começar a depreciar imagens religiosas, a começar a debochar da crença alheia, a jogar imagens e fazer manifestações em frente a catedrais, com o pelado. Então, tudo isso é um exagero que tem provocado uma repulsa. Por isso que eu digo, é preciso considerar a realidade que se manifestou agora nas pesquisas. Houve um movimento, ele não, certo? E houve uma resposta. Qual foi a resposta? O candidato cresceu. Por que ele cresceu? Porque as pessoas não estão mais engolindo esse tipo de coisa, que quer encaixar determinadas visões em uma pauta específica ideológica. Então, se você é negro, você tem que ser de esquerda, porque só a esquerda luta pelos negros. Se você é homossexual, você tem que ser de esquerda, porque só a esquerda luta pelos homossexuais. Como assim? Então, o que é que acontece? A gente acabou de ver, por exemplo, um maquiador famoso, um homossexual, um travesti, que tem vários e vários seguidores declarar apoio a Bolsonaro. E a fala dele foi perfeita, ele foi de uma coragem enorme. Porque ele diz, ó, eu não vejo essa homofobia, isso é um discurso que o pessoal inventa, que a mídia vai trabalhando em cima, eu não fico por aí me vitimizando, porque eu sou travesti, eu não quero um direito garantido apenas pelo fato de eu sou travesti. Eu estou me apresentando aqui como empresário. Então, ele teve muitas visualizações. Você tem um vereador que é liberal, que é o Fernando Holliday, que ele é negro, ele é homossexual e ele é contra todo esse tipo de pauta. Todo esse tipo de pauta que vitimiza, que quer fazer valer um direito, simplesmente pelo fato da pessoa ser negra, simplesmente pelo fato de ser gay. Então, você tem que encarar isso para poder o próprio discurso político, ele se aplainar um pouco, porque se a esquerda continuar ofendendo, dizendo que qualquer pessoa é fascista, quando a pessoa sabe que não é, porque, por exemplo, um liberal, ele quer menos Estado. O fascismo quer tudo no Estado, tudo pelo Estado. Então, é uma coisa tão absurda você chamar um liberal de fascista, e as pessoas fazem isso a tortear direito. Perfeito!